Esse café da manhã é verdade com alguns atletas da cidade e organizadores de eventos que vai ter durante todo o ano e que tem o apoio do nosso mandato através de quem não está alaventado. Eu estou vereador de oposição, mas eu não faço oposição a pessoas, eu faço oposição ao governo e apontando muitas das vezes, dando direção daquilo que pode melhorar. Tem bandeira aqui nos unis, eu sempre falo a questão do esporte, da pessoa com deficiência, a questão dos animais que vão implantar na hora o programa de castração. É uma coisa que não divergimos, eu e Luciano Almeida, sempre convergimos, é o esporte. A Câmara de Vereadores tem fomentado uma das secretarias que mais recebe volume de vendas de vereador, é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E com o apoio do Luciano, eu estarei competindo no Arnold Classic agora. Gostaria de agradecer ao Luciano aqui presente, que vai estar dando esse apoio aí nesse evento. Faz um ano, Luciano vai apoiar os seus eventos, que é a Copa de Arte. Agradecer também a Luciano Almeida pelo apoio, tudo isso que vai ser feito, graças ao seu apoio. E só quero agradecer a ele por sempre estar me apoiando em todos os eventos que eu participo.